Quando você pensa em partido político, você pensa no quê? Em coisa chata, em coisa que não é útil, enfim. Eu quero lhe mostrar que tem partidos que tem ideias diferentes. Aqui nós estamos chegando na Fundação João Mangabeira, vem cá. É a fundação do nosso partido, do PSB. Eu tenho agora a oportunidade de estar comandando aqui na Fundação e a gente teve uma ideia diferente, bacana, que a gente quer convocar vocês. Olha de quem surgiu essa ideia. Começou com esse cara aqui, ele foi presidente de honra do nosso partido, o escritor Ariano Suassuna, você sabe, um gênio. Ele sempre falava que a educação é que muda as pessoas. Nosso presidente Carlos Siqueira e a gente teve a ideia, então, a fundação, a partir de agora, está abrindo a inscrição para você, para todo mundo que queira, do Brasil inteiro, 600 vagas de ensino gratuito de uma faculdade, uma faculdade gratuita em tecnólogo de administração pública. É uma faculdade de gestão pública, uma faculdade super importante, que vai permitir que você se forme, tenha um diploma, gratuito, patrocinado aqui pela Fundação. E eu sei que você pode aproveitar essa oportunidade. É por isso que estou te convocando. Entra aqui nesse link da Fundação, do site da Fundação, e você se inscreve agora. E se você entrar na frente, você corre na frente para poder ganhar a sua vaga, 600 vagas gratuitas aí, para você se formar e ter uma faculdade bancada, paga, pela nossa Fundação e pelo Partido Socialista Brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.